Estamos em edição extraordinária da Central do Teleespectador aqui no Hoje Sábado, porque vocês, nossos caros telespectadores, vão me ajudar a decidir com que cosplay que eu vou no show com. Quer ver só? O Fernando Domenique Gonçalves de Arasatuba. Olha o Fernando aí, gente. O Fernando, ele está meio Homem-Aranha, meio Batman. Pode ser uma boa, viu, Fernando? Ou Homem-Aranha ou Batman. Agora, para me ajudar também a tirar essa dúvida, eu vou colocar aí o Arthur. Olha a foto do Arthur Bortolotti Anix, também de Arasatuba. O Arthur está vestido de Batman. Olha que coisa mais fofinha o Arthur de Batman. Desse tamanho já está de Batman. Pode ser uma boa, então, hein? Ir de Batman no show com, porque pelo jeito o Batman está com tudo, não é verdade? Só que é o seguinte, para eu ter a última garantia de que eu vou arrebentar de Batman no show com, eu vou fazer um teste de popularidade. E olha só como vai ser. A central do telespectador está de volta aqui no Hoje Sábado. E eu já vou colocar a foto da Giovana Brandão Silva. Olha a Giovana aí, de Arasatuba, gente. Ela acessou a nossa fanpage para dizer que o Hoje Sábado deixa o sábado dela muito mais alegre e divertido. E que o nosso programa é maravilhoso. Giovana, um beijo para você. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência em Arasatuba. Agora tem também a Elisama Alex, de Guararapes. Olha a Elisama aí, gente. A Elisama também acessou a nossa fanpage para dizer que o nosso programa é muito divertido. E Deus parabéns para a nossa produção. Olha aí, Elisama. Para você isso tudo, viu? Um super beijo e obrigado pela audiência aí em Guararapes. E, gente, vocês nem imaginam o que espera por vocês na semana que vem. Olha só. Lucha Libre. Os mexicanos são completamente viciados pela lucha libre. E eles utilizam essas máscaras aqui para lutarem no ringue. Que coisa esquilita, né? Mas é assunto para semana que vem. Você em casa pode acessar a nossa fanpage para aparecer aqui na central do telespectador. Tem também o nosso Snap. Os bastidores do Hoje Sábado estão no nosso Snap. E olha só, o nosso programa dessa semana vai ficando por aqui. Hoje Sábado volta, sábado que vem. E uma ótima semana para você. Ih, gente, caiu, hein? E aí Obrigado.